Será que ele vai roubar de novo? Assaltos, arrombamentos, pituba, cadê Lícia Futinelli ao vivo? O que mais tem aí é gente pra reclamar, Lícia, contigo. Murilo, inclusive um senhor que já foi roubado pelo menos três vezes aqui nessa região, né, da rua Minas Gerais. Vou conversar com ele porque, olha só, Murilo, olha só, a faca que ele tá aqui na mão. Essa faca estava com um desses criminosos que tentam constantemente realizar esses roubos aqui na região. O senhor falou sobre essas três tentativas, né, de roubos ao senhor. Dentro da garagem, roubou dentro da garagem. Na hora que entra de ré e tal, que você sai do carro, eles aí fazem abordagem pra tomar. Toma celular, toma chave e toma o dinheiro que você tiver no bolso. E essa faca aqui, como é que o senhor conseguiu? Essa faca ele tira de dentro de um balde, dizendo que é lavador de carro, com a flanela e tal, tirou de dentro do balde e veio pra cima de mim. E eu não tive outra maneira, a não ser segurar a faca, enquanto o pessoal gritava ladrão, ladrão. Ele não teve muito tempo e acabou, soltou tudo e correu. Mas essa situação aqui já tá virando rotina, né, pros moradores, pra quem trabalha. Com tranquilidade, quase todos os dias, quase todos os dias. O que você se sente diante de tanta violência? Inseguro, claro. É um perigo na hora que você chega, tá sem esperar, sem nada. E acaba acontecendo isso. Essa faca, então, eles utilizam pra realizar esses roubos aqui nessa região? Deve ser essa faca e outras, né? Porque todo mundo que fala, geralmente, quando ele dá abordagem, é feita armado. Armado com a faca. Arma branca. Pois é, Murilo, olha, essa é a situação, né, que os moradores vêm enfrentando aqui no bairro da Pituba. Olha o tamanho dessa faca, né, que esse morador tá mostrando aqui pra gente. A situação tensa, quem chega, né, pra trabalhar, quem chega até pra frequentar um restaurante, já fica preocupado, né? Porque eles estão sofrendo direto com esse tipo de ação aqui, viu, no bairro. Gente, voltei com você. Isso, Lícia. Muito obrigado. Parabéns aí, ó. A faca, a lambedeira, a de desossar boi. Que foi um facão, quase, que foi deixado aí durante uma ação criminosa. Eu, claro, tenho que chamar a atenção porque, de repente, você em casa também não viu. Eu não vi em nenhum ponto onde Lícia esteve uma viatura da Polícia Militar. Atenção, 13ª CIPM. É o bairro de vocês. É o bairro da Pituba. Gente, olha, nós vamos trazer aqui agora... Atenção, 13ª CIPM.